Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, bandos e fulanos, trago de volta hoje pra vocês a nossa série do Lecturastic Worlds, continuando mais ou menos de onde paramos no último vídeo, acabamos de dar um sumiço aqui na floresta, de uma forma especial, fugimos do espinossauro, ele estava tirando um bom cochilo diferente do filme, acho que essa foi a maior mudança dentre todos os filmes que foram mostrados até aqui, e vamos ver aqui né, pra onde que a gente vai agora, já que teve essa mudança aí, não esqueça de deixar o seu like no início, se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Eu desconfiei que podia ser aqui, realmente é. Eu acho que é o, é o, Paul Kirp, que faz esse procedimento, não. Seria o Dr. Grant? Caramba, é ele mesmo. Que doideira. Ah, tá. Tem que dar uma limpada primeiro pra depois consertar, né. Ok. Já achei que o Spino virei atrás da gente, mas, vamos pra cutscene. Ah, foi um impulso, achei que valeriam bastante para apagar nossa escavação por 10 anos. Nossa, aí o Eric vai na frente. O que foi? É uma gaiola. Alguém ajuda a criança. É o Billy. Eu pensei que eu ia usar o paraquedas. Vamos lá. Vamos lá, alguma coisa tem pra gente fazer aqui. Não consigo vê-lo. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Vamos lá, tem que ter alguma coisa aqui. Tá. Droga, perdi uma peça azul, velho. Não. Não era isso, rapaz. Ninguém tem armas. Ah, tá. O Billy flutua. Tinha me esquecido desse detalhe. Mas... Eu não tô conseguindo ir pra frente, velho. Tá, agora... Ele não se move. Droga. Droga. Se não é por aqui, então... Ah, tem peças pra construir. Bem que eu tava desconfiado que era pra alguém que saltava um pouco mais longo. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Bem que eles podiam vir... Ah, já, eles estavam vindo, ó. Não. Deixa eu passar. Vamos ver. Aê, tem que ser algum acrobata pra fazer esse procedimento. Os pitorossauro estão passando pertinho, né? Vamos ver. Deve ter uma magicamente criada ponte aqui. Eu devo quebrar mais coisas. Caramba! Era só aqui mesmo. Eu achando que era um pouco mais de peças. Mas tá bom. Não! O louco! Vamos lá! É Eric em perigo! É o louco! É o Billy! É o Billy! É o Dr. Grant! Não sei o que que eu sinto que a Amanda, vamos lá se ela solta aqui, não é com ela não, hein. Que doideira, ah, só a doutora Sadler, né, tá bom, ah não, é o Paul mesmo, olha ali ó, aê, a gente vai construir aqui uma coisa de subir, só o doutor Grant consegue, esse Paul Kirby é meio lento mesmo. Aê, achei que eles iam bater na gente hein, sem condições de defesa aqui, vamos lá, é uma missão de resgate né. Fui sem saber né, chutei. Tchau passarinho. Vamos lá Billy. Espere, eu vou achar um jeito de você subir também. Na minha opinião não seria a coisa certa a se fazer, mas tá bom, é isso que o jogo quer que a gente faça, então quem somos nós para negarmos né. Deu aí, caramba é realmente para cá, é aqui que segue o jogo né. Tá bom, Grant, 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 doutor Grant. Caramba, é um caminho bem longo hein, eu achei que não seria tão longo assim. Quebrar tudo aqui, vai que tem uma pecinha azul, parece que não, e nem itens para construir. Caramba, deve dar um jeito de tirar esse monstrinho daqui, tem um colecionável ali. Beleza, por aqui não dá. Deixa eu ver aqui. Faltou destruir alguma coisa para esses itens. Talvez seja isso. Quando a peça começa a pular, pode saber, é aqui que tem que construir coisa. Deixa comigo. É agora. Eu não sei o que estou fazendo. Acho que deu lambança. Aê. Ah tá, ele vai automático. Agora ele voa infinitamente. Uhul. Não exagera né velho. Vamos lá. Parece que ele está até com um foguete só nos pés e nas mãos. Eu tenho que chegar lá no Eric. Um colecionável. Parece que eles estão fazendo um ritual ali para comer o Eric. Pula garoto. Pula garoto. Moleque mole, faz alguma coisa. Tem uma minha linha, hein. Rapidinho. Pula garoto. Tem uma linha, né. Tem uma linha, né. Tem uma linha. Tem uma linha. E isso aqui vai ser um nível. 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 E isso aqui vai ser um nível importante para fazer. E não é que tem. Atire nos barris de combustível Mas isso aqui não são... Ah tá, tá mirado lá Onde que atira? Aê É, você conseguiu a atenção dele Deixa ele sofrendo lá, pediram pra mim vir controlar o Paul Kirby Largou bastante aqui, mas são muita gráfica Vamos lá Calma Espino Não tava nem enxergando onde é que a gente encaixava Vamos ver Certo, agora eu volto pra lá, né Pra gente dar um tiro Trabalhando em equipe Tem mais? Explodiu até a casa Pronto pai, só precisamos de mais alguns barris Droga, não era pra subir de novo Vamos lá É, tá no jeito pra montar Vamos ver o que que é isso agora Não faço a mínima ideia Ah, era só pra um colecionável Eu vou ter que operar isso aqui, né Eu acho que será a última rodada essa Não tem condições de ter que ter explodido mais coisas Tem que operar tudo Não, não, deixa no alto Não, não, deixa no alto Pra cá em cima da cabeça dele Vai, vai, vai Amanda mesmo Ela não sabe operar, eu acho Olha só, o Eric sabe Vai, vai, vai Aê, galera Aê, galera Mandaram muito bem Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Por que aquele cumpinho ficou ali? Que doideira. Hum, raptores. Errou. Não, 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 não. Chame ajuda. É um helicóptero. Vamos ver como é que vai ser essa cena final. No filme eu achei bem esquisito. Até hoje eu não entendi. Ih, não mostrou, caramba. Mas a gente fechou. O que importa é que fechamos. Você também pode ter um Angalu em Guadalajara. Meu louco. Caramba. Caramba. Fechamos então Jurassic Park 3. Agora só nos resta o mundo dos dinossauros. Infelizmente no Lego não tem o reino ameaçado. Então a gente não vai poder seguir história depois do... O quarto filme da franquia. O primeiro da franquia Jurassic World. Então, aguardar então para o próximo episódio. Será? Acho que será melhor ainda. Eles devem ter caprichado muito mais no último filme dessa linha do tempo aqui do que nos outros. Acredito eu. Enfim, não esqueça de deixar o seu like, comentar se possível, compartilhar. Não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Agora eu estou com um anquilosauro aqui na frente. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma